Música Olá, boa noite. Um homem foi preso em patrocínio na MGC 462 por receptação. No NTV News de hoje você vai ver também. Polícia Civil e Militar deflagram a Operação Soteiro em Lagoa Formosa, Patos de Minas e Vazante. Duas pessoas ficam feridas em acidente na BR-352 em Lagoa Formosa. Motociclista morre em acidente na BR-146 em Serra do Salitre. Mãe pula com bebê em ponte na região de Pirapora. Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas no bairro Jardim Esperança, em Patos de Minas. Hospital Nossa Senhora de Fátima promove evento de medicina cardiovascular. Lions Club Giovannini realiza a terceira reunião do Conselho Distrital com tema Diversidade e Inclusão. Praça em situação de abandono no bairro Nova Floresta. Trânsito normalizado após conclusão de iluminação pública na ponte do Arco. E as atividades dos escoteiros que marcam o início do cronograma de 2024. Essas e outras informações a partir de agora no NTV News. Um homem foi preso em patrocínio por receptação. O veículo que ele conduzia foi apreendido pela polícia para ser devolvido ao proprietário. A Polícia Militar de Minas Gerais realizava a operação na rodovia MGC-462, quilômetro 3, em patrocínio, quando abordou o condutor de 49 anos que dirigia um veículo Citroën C4 com placas de Belo Horizonte. Em consulta aos dados do veículo, foi constatado se tratar de produto de furto, ocorrido no dia 26 de dezembro de 2023. Além disso, também foi verificado que o condutor ingeriu bebida alcoólica, o que foi confirmado no teste do bafômetro. E, diante disso, o suspeito foi conduzido, então, à Delegacia de Polícia Civil de Patrocínio. E o veículo foi recuperado e removido pelo serviço de guincho de plantão. A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Polícia de Lagoa Formosa, com o apoio de policiais civis de Patos de Minas e Vazante, em operação conjunta também com a Polícia Militar de Patos de Minas, deflagrou na manhã deste sábado a Operação Soteiro. A operação faz alusão à libertação de um usuário de drogas que, juntamente com a genitora, desde o ano de 2018, vinham sendo vítimas de extorsão de grandes quantias em dinheiro, veículos, joias, relógios, celulares, dentre outros pertences, que, somados, totalizam mais de um milhão e meio de reais. Durante a operação, foram cumpridos quatro mandados de prisão e nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Lagoa Formosa, Patos de Minas e Vazante, além da apreensão de uma caminhonete S10 e o sequestro de bens. Um dos investigados, que possuía mandado de prisão em aberto, não foi localizado até o momento. Foram presos quatro investigados por mandados de prisão e dois investigados em flagrante delito pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico e o menor apreendido pela prática do ato infracional análogo ao crime de tráfico, os quais estavam na posse de drogas, maconha e crack, duas balanças de prisão e dinheiro oriundo da venda de drogas, além de contratos de compra e venda de veículos e imóveis em nome de laranjas para acobertar a origem ilícita dos dinheiros oriundos das extorsões. Um acidente foi registrado na BR-352 em Lagoa Formosa. Duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas por uma equipe do SAMU. A Polícia Militar de Minas Gerais foi acionada para registrar a ocorrência no quilômetro 205 da BR-352. Duas pessoas ficaram feridas. No local, os militares se depararam com um Volkswagen Golf cor branca emplacado em Nova Ponte e um Hyundai iX35 emplacado em Uberlândia, Minas Gerais. O condutor do Volkswagen Golf, de 42 anos, que mora em Uberlândia, disse que não se feriu e se encontrava no local juntamente com a sua esposa, de 37 anos. Ela foi atendida por uma equipe do SAMU e conduzida para o Hospital Regional em Patos de Minas. O homem declarou que seguia pela rodovia 352 no sentido de Carmo do Paranaíba para Patos de Minas e que percebeu quando o veículo Hyundai atingiu a contramão e tentou tirar o máximo para não colidir frontalmente. Porém, teve seu veículo colidido lateralmente e capotado. O condutor do Hyundai, de 43 anos, residente em Carmo do Paranaíba, também não se feriu. A companheira dele, de 42 anos, apresentava hematomas no rosto e foi atendida pela equipe do SAMU no local e liberada. O motorista declarou que seguia no sentido Patos de Minas para Carmo do Paranaíba e que, em determinado momento, ele teve uma queda de pressão e teve um apagão, tendo invadido a contramão e foi colidido com o Golf. Ambos os veículos e condutores foram fiscalizados e liberados no local, sendo realizados testes de alcoolemia sem constatação de ingestão de bebida alcoólica. Um homem de 35 anos morreu na manhã deste sábado em um acidente de trânsito. Ele pilotava uma motocicleta quando invadiu a contramão e atingiu o carro que vinha sentido contrário. O fato ocorreu em Serra do Salitre. O acidente foi registrado na BR-146, quilômetro 45. Os condutores de uma motocicleta e de um carro se envolveram no incidente. Segundo o motorista, 38 anos, ele seguia sentido Patos de Minas para Serra do Salitre. E após realizar uma curva à direita, o motociclista, 35 anos, que seguia sentido contrário, invadiu a contramão, colidiu contra a frente do carro e foi lançado na via. O condutor do veículo Toyota foi socorrido ao pronto-socorro de Serra do Salitre, com ferimentos leves nos braços. Já o condutor da motocicleta não resistiu aos ferimentos graves e morreu no local. Os veículos estavam devidamente licenciados e foram liberados para os responsáveis. O condutor da motocicleta não possuía CNH. Em Pirapora, uma mulher foi resgatada por moradores após se atirar em uma ponte. Durante o resgate, os moradores perceberam que ela estava com um bebê no colo. O fato ocorreu na região entre Pirapora e Buritizeiro na manhã deste sábado. A jovem carregava uma bebê presa ao corpo por uma cinta do tipo canguru, quando teria se atirado da ponte nova. Testemunhas relataram que a mulher chegou à ponte em um veículo de cor prata, desceu e se dirigiu para o canto da ponte, onde teria se jogado com a criança no colo. Um pescador que testemunhou a cena também pulou da ponte e resgatou a jovem. Só durante o salvamento, eles perceberam que a mulher estava com a bebê presa ao corpo. Após o resgate, tanto a mulher quanto a bebê foram socorridas por uma equipe do SAMU e do Corpo de Bombeiros. A bebê precisou ser reanimada até a chegada das equipes de salvamento. O fato será investigado pelas autoridades para identificar a motivação do ocorrido. A seguir no NTV News, o Hospital Nossa Senhora de Fátima promove evento de medicina cardiovascular e Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas no bairro Jardim Esperança, em Patos de Minas. A Polícia Militar localizou uma grande quantidade de drogas e prensa para entorpecentes em uma casa no bairro Jardim Esperança. O suspeito foi encaminhado à delegacia de plantão de Patos de Minas. Durante o patrulhamento no bairro Jardim Esperança, a Polícia Militar abordou um homem de 40 anos que estava com uma grande quantidade de drogas em sua residência. Isso tudo aconteceu durante o patrulhamento. A Polícia Militar localizou esse homem em atitude suspeita, andando ali pela rua Urucuia, no bairro Jardim Esperança. No momento em que ob está a Polícia Militar, esse homem dispensou um saco plástico em uma residência. A polícia mudou a sua direção para onde ele estava indo. A polícia, então, conseguiu abordar, foi até essa residência e verificou o que tinha nesse saco plástico ali, algumas drogas dentro desse saco. Em pedido ao pai desse homem de 40 anos, que também estava nessa residência, que foi autorizado, a Polícia Militar, então, começou a fazer varredura pela residência no intuito de encontrar mais drogas. E foi o que aconteceu. Os militares, então, com autorização do pai, abordaram essa pessoa e logo em seguida encontraram uma prensa metálica e uma grande quantidade de porções de substâncias análogas à cocaína em formato sólido. A prensa foi aberta e no seu interior também foi encontrada uma barra da mesma substância, ou seja, uma barra também de cocaína dentro dessa prensa metálica. A Polícia Militar, então, diante dessa situação, solicitou o apoio da roca, do apoio dos canils ali da Polícia Militar, dos cachorros, para que pudesse ser feita uma varredura ainda melhor com o faro dos cachorros aí nessa residência, no bairro Jardim Esperança. E diante dessa situação foi encontrado muito mais coisas ali. Em um dos quartos, por exemplo, do suspeito, foi encontrada várias porções e tabletes de maconha. Em outro quarto também foram encontrados várias pedras grandes de substâncias à cocaína armazenadas dentro de um saco plástico. E em área dos fundos do imóvel também, sobre uma mesa, havia uma caixa de papelão com seis pacotes de substâncias análogas à metafemina e além também de R$ 281 em dinheiro e balanças que foram encontradas dentro dessa residência. Todo esse material é utilizado para o tráfico de drogas, para poder fazer, prensar essas drogas também, para poder fazer a comercialização e venda delas logo em seguida. A chapa metálica compõe a prensa marcada com o símbolo de golfinho, que segundo a Polícia Militar, esse símbolo é muito dessa área aí de venda e comercialização e preparo dessas drogas. E por isso, todos esses materiais foram apreendidos pela Polícia Militar. A Polícia Militar também trabalha com a hipótese de que mais gente esteja envolvida nesse trabalho de comercialização de tráfico de drogas. Que não seja só esse suspeito de 40 anos, que alegou ser o dono disso tudo, de todo esse material, mas a Polícia Militar trabalha com a hipótese de que tenha mais gente nessa situação. Diante dos fatos, então, esse suspeito de 40 anos foi preso, encaminhado à delegacia de plantão da Polícia Civil, para poder prestar esclarecimento sobre esse fato, essas drogas, essa balança e toda essa situação, esse litificador também industrial apreendido, todo esse trabalho que era feito do tráfico de drogas, que a Polícia Militar conseguiu apreender e tirar o comércio do tráfico de drogas nessa residência no bairro Jardim Esperança. A equipe médica do Hospital Nossa Senhora de Fátima realizou, nesta sexta-feira, o nono encontro de medicina cardiovascular. Médicos de diversas regiões do estado estiveram presentes para o primeiro dia de evento. O evento já acontece há 10 anos e reúne em um mesmo local profissionais renomados da área e médicos de todo o estado. A gente busca trazer atualização, o que há de mais moderno, temas difíceis, aqueles que a gente precisa de muitos experts para poder debater, ou seja, é um momento em que a gente aprimora os nossos conhecimentos, que a gente refresca a nossa memória sobre outros temas e também acaba unindo o grupo, que é muito importante, um dos motivos do sucesso da cardiologia, do H-Cordes, essa união, esse trabalho conjunto. Discutir sobre saúde cardiovascular é sempre muito importante para o desenvolvimento da área e para a busca de melhores tratamentos. Durante os dois dias de evento, diversas palestras serão oferecidas aos profissionais. Miocardite é uma doença inflamatória do coração e a causa, talvez a causa mais comum de miocardite são os vírus e como nós estamos vivendo as doenças infecciosas em geral e dentre elas os vírus, nós estamos vivendo ainda a era da Covid e agora a dengue, então é importante falar dessa doença e aproveitar e falar das vacinas, porque esse assunto ficou muito no centro da discussão do mundo inteiro, as miocardites e as vacinas. A cardiologia é muito dinâmica e tem avançado muito e principalmente depois da pandemia, da Covid, houve um avanço principalmente das doenças metabólicas, obesidade, diabetes, afetando a vida dos nossos pacientes, aumentando o risco. A cardiologia é uma especialidade muito dinâmica, as coisas mudam muito rapidamente. Então nós vamos tocar em assuntos que são muito prevalentes no dia a dia do cardiologista, a incidência cardíaca congestiva, a doença arterial coronariana, arritmias como a fibrilação atrial e o tratamento, a abordagem terapêutica dos pacientes que têm doenças do coração, a utilização adequada dos recursos terapêuticos, sejam esses medicamentos, sejam essas drogas. Essas coisas mudam com muita frequência, porque a evolução do conhecimento traz inovações e a gente aprenda a usar melhor esses recursos terapêuticos. Juntamente com o câncer, as doenças cardiovasculares continuam sendo as principais causas de morte em todo o mundo. A evolução das descobertas médicas podem ser uma alternativa para que esses números diminuam. A doença cardíaca é a principal causa de óbito no mundo, não só no Brasil. É por isso que a gente tem que estar sempre atualizando e renovando os nossos conhecimentos, porque é sempre um desafio você ter um paciente cardiopata, você sabe que você está com uma pessoa grave, né? Mas o que a gente teve nas últimas duas décadas, principalmente, foi um avanço muito grande. A gente consegue hoje algumas doenças que no século passado tinham um prognóstico horrível, hoje a gente consegue manter o indivíduo numa qualidade de vida muito boa e por muito mais tempo. Mas só que nós queremos mais, nós queremos melhorar e não queremos mais ser os primeiros, né? O Lions Clube Giovannini realizou em Patos de Minas a terceira reunião do Conselho Distrital e a primeira convenção extraordinária do Distrito LB3. O tema do evento foi diversidade e inclusão. O evento terá duração de dois dias e será uma culminância entre as sedes do Distrito. Estamos recebendo mais de 300 milhões aqui na cidade de Patos de Minas para as nossas reuniões tradicionais, onde nós decidimos algumas questões, votamos sobre os nossos dirigentes, as nossas lideranças futuras e nos reunimos pelo menos quatro vezes no ano. Então, estar em Patos de Minas para nós é uma alegria. Além da confraternização, temas relevantes serão abordados pela organização. Dentre esses temas, a diversidade é o principal. Falar sobre diversidade é falar sobre nós mesmos, pois é das diferenças que somos feitos. É um momento oportuno para nos confraternizar e estarmos discutindo sobre as questões do Lions, sobre as nossas ações do dia a dia. É um tema muito atual, né? Então, nós estamos vivendo uma época agora que é essencial a diversidade, né? Conviver com as diversidades. É sempre muito importante destacar o excepcional trabalho prestado pelo Lions, a comunidade. Aqui em Patos de Minas tem três grandes clubes, entre os maiores do distrito. Desenvolvem grandes trabalhos, promoções, arrecadam recursos para campanhas, para atender os mais necessitados, né? O combate à fome, no combate aos problemas da visão, ao diabetes, enfim. E ajudando muitas instituições patentes nas suas maiores dificuldades. Sempre onde tem uma dificuldade, tem um leão por perto. No próximo bloco, trânsito normalizado após conclusão da iluminação pública na Ponte do Arco e praça em situação de abandono do bairro Nova Floresta. Nossa equipe de jornalismo flagrou mais um espaço público em estado preocupante. Uma praça no bairro Nova Floresta aparentemente abandonada. Há lixo espalhado e mato alto por todo lado. Lixo, bancos quebrados, mato e paralelepípedos soltos. Problemas de uma praça, que deveria ser melhor utilizado pela população. O mato que toma conta, os bancos impossíveis serem utilizados. Essa é a situação da praça Dona Fioca no bairro Nova Floresta. Em conversas com moradores que não quiseram gravar a entrevista, eles relatam que poucas vezes acontece a manutenção da praça. E eles tomam atitudes para que o mato não cresça mais do que está. Uma praça que poderia ser utilizada pela população para lazer e demais atividades. Sofre com abandono e risco de animais peçonhentos, cobras e até mesmo a proliferação do mosquito da dengue. A situação é delicada. As obras de iluminação na Ponte do Arco chegaram ao fim neste sábado e o trânsito foi normalizado. As mudanças que começaram no dia 28 de fevereiro tinham por objetivo aumentar a segurança do local com a instalação de iluminação de destaque na estrutura da Ponte do Arco. Durante os dias de manutenção, agentes de trânsito adotaram um sistema de pare e siga de 8 da manhã às 11h30 e de 13h30 às 16h30. Por mais que seja de conhecimento geral a necessidade da iluminação nova no trecho, o sistema estava incomodando quem passava por lá, visto que atrasava os motoristas em até 40 minutos. Os dias e horários escolhidos também foram bastante questionados. Muito complicado, atrasa a vida da gente toda. Fazer uma obra dessa noite, né? Como é que faz um lugar de movimento igual aqui? Todo mundo na correria? Por que não desviou esse trânsito lá da 365 jogando os carros lá pelo Causpatão? E agora ficou aí, nós estamos aqui mais de uma hora parados, querendo ir para a fazenda, não tem como ir, porque é uma obra mal planejada. É lógico, o benefício para a cidade é muito bom, isso aí vai trazer uma segurança, está zelando. Mas olha o transtorno que está causando o trânsito. Isso é uma obra de fazer à noite, com fluxo de carro menor, jogando o trânsito para outro local. Atrasa bastante o serviço da gente, às vezes a gente para aqui 40 minutos de cá, 40 minutos de lá para cá, e acaba aqui no final do dia, diminui muito o serviço. Eu acho que eles tinham que mexer no final de semana, dia de sábado, de domingo, sábado da tarde, domingo, aí facilitava para a gente passar para lá, para cá. É uma obra que é precisa, que é muito escura, às vezes a gente passa aqui à noite, de manhãzinha, está escuro ainda, é muito escuro mesmo, vai ficar uma obra boa, mas só porque também eles têm que olhar, porque se deixar do jeito que está aí, o pessoal zoando, quebra tudo, estraga toda essa iluminação dentro de pouco prazo. Em nota, a prefeitura esclareceu que a instalação das iluminárias LED é realizada conforme cronograma de execução elaborado pelo consórcio Ilumina Patos, e houve intervenção no local para solucionar a questão referente à instalação de placas de sinalização de trânsito. Já na tarde deste sábado, as máquinas já haviam sido retiradas e o trânsito flui normalmente na ponte. Depois do intervalo, vacina com aplicação nasal é desenvolvida por cientistas brasileiros. O Ministério da Saúde inicia projeto piloto para mapear os casos de hepatite virais no Brasil. O Ministério da Saúde deu início a um projeto piloto para mapear os casos de hepatites virais no Brasil. Muito se fala em infecções sexualmente transmissíveis, principalmente o HIV e a sífilis. Porém, as hepatites também têm atingido inúmeras pessoas ao longo dos anos e os casos podem até estar subnotificados. Para entender esse cenário, um projeto desenvolvido pelo Ministério da Saúde em parceria com o Hospital das Clínicas, o FMG e Estado de Minas será implantado em Pará de Minas. A iniciativa, se for bem sucedida, pode ser aplicada a nível Brasil. O objetivo desse projeto é a gente atuar junto à atenção básica para poder melhorar tanto o diagnóstico desses pacientes quanto o tratamento dos mesmos. E por que Pará de Minas foi escolhida? Foi uma cidade que esteve presente num simpósio de hepatites feito em Belo Horizonte no ano passado. A gente convidou a coordenação e eles prontamente aderiram ao projeto e quiseram participar. Então, são os dois primeiros municípios, Pará de Minas e Passos e Minas Gerais, que vão estar fazendo esse projeto que, se der frutos, vai ser um projeto para o Brasil inteiro. Os tipos B e C de hepatite são os mais frequentes na sociedade e podem dar sequelas como câncer de fígado ou até mesmo cirrose. Por isso, fazer o autoexame que está disponível na rede pública de saúde é importante. A hepatite V é muito mais infectante do que o vírus do HIV. O vírus sobrevive no ambiente por mais tempo, então é um vírus que infecta muito. E a gente não tem esse olhar para as hepatites virais. Então, vale a pena a gente fazer o teste. O médico, diante de uma suspeita, peça o paciente para fazer o teste. O teste está ali, o tratamento está todo disponível pelo SUS. Você consegue fazer isso na rede pública. O paciente pode ter toda essa colhida dentro do sistema. Então, é muito importante você fazer. Pará de Minas conta hoje com autotestes em todas as UBSs da cidade e, com isso, vai contribuir e muito para a execução do projeto piloto. Muitas vezes é uma doença silenciosa que, quando dar sinais, já não tem como ser revertida. Então, hoje a gente só faz a testagem obrigatória para gestantes, que é para proteger o bebê. Diagnóstico na gestante, a gente protege a criança no parto. Mas a gente tem hoje livre acesso. Quem quiser fazer o teste é só buscar uma unidade básica de saúde e pedir. Mas o nosso intuito daqui para a frente é fazer a busca ativa desse grupo, que é um grupo de rastreamento específico. Após 10 anos de estudos, pesquisadores apontam a eficácia da vacina contra o HPV. O imunizante é indicado para meninas e mulheres entre 9 e 26 anos de idade e meninos de 9 a 14 anos. Levar aquela picadinha no braço para os gêmeos Francisco e Marcelo não assusta. motivo de orgulho para os irmãos é ter a caderneta em dia. A última vacina que tomaram foi contra o HPV. Vale a pena a picadinha? Vale, nem dói muito. Só dói um pouquinho. O pai dos meninos é pediatra e ressalta a importância da vacinação contra a infecção sexualmente transmissível. Assim que eles completaram a idade da vacinação, a partir dos 9 anos, a gente levou para eles serem vacinados. A vacina presente no SUS é excelente porque ocupa os sorotipos mais frequentes, não só mais frequentes em termos de infecção, como mais associados ao desenvolvimento do câncer de colo de útero, que é a forma mais grave da infecção pelo HPV. O pesquisador da Fiocruz Bahia, Edson Duarte, foi o coordenador do estudo que acompanhou 301 meninos e 971 meninas vacinadas contra o HPV em 13 países. O resultado após 10 anos de pesquisa foi um sucesso. Toda vez que nós falamos de vacina, nós temos duas preocupações, segurança e eficácia. Então, é importante, sobretudo para a vacina de HPV, que foi motivo de muitos boatos e de muitas fake news, a gente reiterar dados como esses de longo prazo, de seguimento de 10 anos cuidadosos, para que a população se sinta mais segura quanto ao uso da vacina. Para a diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, o país já é referência nos altos índices de adesão da vacina. A meta da Organização Mundial de Saúde é eliminar o câncer do colo do útero até 2030. E o Brasil, eles falam, pactuou com a Organização Mundial de Saúde para essa meta. Além do câncer de colo de útero, o HPV também pode causar outras doenças, tanto em mulheres quanto em homens. O HPV causa câncer do pênis, câncer de anos, mais em mulheres, mas também em homens, causa câncer em boca, mais em homens do que em mulheres. Com a vacina nonovalente, nós estamos combatendo os principais tipos de HPV que causam câncer em homens e mulheres, mas é necessário ainda fazer o preventivo para que nós possamos detectar aqueles casos que já estão instalados. Uma nova vacina com aplicação nasal está sendo desenvolvida por cientistas brasileiros. Deixar de lado a picadinha de agulha para se proteger contra a Covid-19 pode ser uma realidade não tão distante. Uma vacina brasileira está sendo desenvolvida para ser aplicada pelo nariz sem dor. Ela vai ser líquida e vai criar anticorpos já nas vias respiratórias para neutralizar o coronavírus antes que ele entre nas células. É uma técnica diferente das vacinas atuais. A gente vai desenvolver a imunidade da mucosa respiratória antes de fazer uma imunidade geral no corpo inteiro sistêmica. Os estudos feitos aqui na USP e também na Fiocruz comprovaram que a vacina nasal é mais eficiente para inibir o vírus da Covid-19. Ela age diretamente na mucosa de quem é imunizado. Na comparação feita pelos cientistas a carga viral no pulmão de quem receber a vacina nasal será menor que a de quem receber a vacina intramuscular aquela que vem sendo aplicada atualmente e não tem problema misturar os dois tipos. A testagem ainda é feita em animais e não há previsão de quando vão começar os testes clínicos em humanos. Mas para a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia os estudos são promissores. Essas vacinas nasais elas trazem um diferencial de tentar bloquear imediatamente quando o vírus entra em contato pelas vias respiratórias. Então isso é super importante. Além disso existe uma expectativa de que essas vacinas possam também diminuir o risco de transmissão. Então isso seria um benefício adicional mudar de intramuscular ou associar intramuscular com intranasal poderia trazer esse benefício adicional de proteção contra a Covid. Na sequência no NTV News o segundo dia da terceira reunião do Conselho Distrital com o tema diversidade e inclusão. e as atividades dos escoteiros que marcam o início do cronograma de 2024. Conforme mostramos no início do NTV News a equipe médica do Hospital Nossa Senhora de Fátima realizou neste fim de semana o nono encontro de medicina cardiovascular. Médicos de diversas regiões do estado estiveram presentes. Hoje foi o último dia do encontro e a nossa equipe de jornalismo também registrou o momento. Neste sábado aconteceu o último dia de encontro evento que demonstra a importância da cardiologia e a atualização que se tem com o avanço da tecnologia. O Agacordes sem dúvida por ser um evento científico nos traz um grande estímulo também para fazermos com que o serviço cresça porque nos traz para mostrarmos para Patos e toda a micro região as novas tecnologias as novas capacidades de diagnóstico e tratamento. Falar sobre saúde cardiovascular é sempre muito importante para o desenvolvimento da área e para a busca de melhores tratamentos. Durante o evento diversas palestras foram oferecidas aos profissionais. Nosso hospital acabou de ser certificado pela Sociedade Brasileira de AVC e hoje nós somos o único hospital privado do interior de Minas Gerais que está apto que está certificado a fazer o tratamento da AVC na urgência e a gente veio falar um pouco sobre isso como que é feito esse tratamento endovascular que é o tratamento por cateterismo do AVC então a gente dá a chance para aquele paciente grave que chega com AVC agudo de ter o retorno às suas funções de ter o retorno à sua família da forma que ele era antes. Nós vamos ter um simpósio de discussão de casos clínicos da vida real ou seja sair da teoria para colocar na prática e aí a gente tem sempre um estímulo da participação do público a discussão com os colegas e hoje cada vez mais existe essa tendência da gente nunca estar sozinho sempre fazer uma discussão em conjunto com os vários subespecialidades da cardiologia para o melhor do paciente. Para quem participa é um momento importante de se atualizar e debater diversos assuntos da cardiologia. É uma oportunidade muito boa de fazer uma reciclagem dos nossos conhecimentos e também mostrar para toda a população de Patos de Minas o que o HNSF e os seus médicos podem oferecer para toda a cidade. Hoje também foi o último dia de encontro da terceira reunião do Conselho Distrital e a primeira convenção extraordinária do Distrito LB3 promovida pelo Lions Clubes Giovannini em Patos de Minas. A nossa equipe de jornalismo também foi conferir o que rolou. Neste segundo dia foi falado sobre a importância da atividade realizada pelo Lions. A gente faz aqui a discussão para chegar ao contexto do que é importante para a nossa atividade e dentro desses vários distritos que nós temos no Brasil distribuídos esse aqui é um dos mais importantes e mais relevantes com um grupo de leões de cerca de mais de 1.300 leões que tem na nossa região aqui e que atuam trazendo esse diferencial do atendimento à sociedade e às suas necessidades. Palestras foram ministradas com um tema de diversidade. A sociedade é diversa que tem várias opções de pontos de vista e que esses possam ser atendidos por todos e mais do que nunca o Lions Internacional tem essa visão de interesse tanto pelas crianças como pela sociedade como um todo e que a gente possa abrangir as necessidades nas suas mais diversas vontades e desejos. A reunião acontece várias vezes ao ano para poder estimular ainda mais o trabalho o Lions que realiza um trabalho importante para a população. O Lions é uma instituição mundial de caráter humanitário para ajudar as pessoas menos necessitadas e eu queria registrar que sempre onde tiver uma dificuldade tiver uma dor vai ter um leão por perto. O grupo de escoteiro São Francisco realizou neste sábado a sua primeira ação do ano no Parque Municipal do Mocambo. O grupo já atua em patos desde 2007 e tem como função formar cidadãos melhores e comprometidos com a sociedade. Os cuidados com a natureza e o serviço prestado à sociedade de forma voluntária também são ideias defendidas e trabalhadas durante todo o programa. O básico seria o nosso carro-chefe seria acampamentos que a gente faz com os meninos para treinar sobrevivência nós, amarras localização pelos corpos celestes como utilização de bússola também fazemos jogos em seis áreas específicas da nossa vida que é o cuidado com o físico cuidado com a parte afetiva cuidado com o caráter a gente preza muito pelo caráter a espiritualidade a gente não tem uma religião mas acolhemos somos ecumênicos acolhemos praticamente todas as religiões o intelectual também é trabalhado e o social. Na tarde deste sábado o grupo realizou a primeira ação do ano além de fazer a entrega de certificados e distintivos para alguns membros eles foram para o Parque do Mocambo promoveram uma campanha de conscientização a gente está vendo que a Pato está muito atacado pela dente e eu acho que nós como movimento escoteiro como pessoas da sociedade podemos e sofremos essa ação também a gente vai fazer uma panfletagem abordando as pessoas distribuindo um panfleto ajudando a Secretaria de Saúde nessa conscientização nesse cuidado que a gente tem que ter a respeito da prevenção da dente os escoteiros que participam do programa reconhecem a importância das atividades para o desenvolvimento pessoal e profissional eu estava no desfile cívico aqui da cidade e eu estava junto com a minha mãe aí passou nos escoteiros e eu me interessei pedir para minha mãe procurar para me ingressar nisso fui na primeira atividade foi na atividade do Romulo Lobinho e me apaixonei nunca mais saí e procuro aprender cada vez mais sobre escoteiro porque isso é uma coisa que me ajuda muito e me sente muito bem para mim foi muito importante na parte social de cuidado com o próximo e cuidado com a natureza e profissionalmente também porque foi por uma dessas especialidades que muitos carregam nos braços que eu escolhi a minha profissão hoje e para fazer parte é necessário cumprir algumas especificações e ter em mãos documentações específicas basta entrar em contato para que todas as dúvidas sejam tiradas nós temos esse mês de março todinho para inscrições são inscrições limitadas porque a gente tem um número X de jovens senão a gente não desenvolve um bom trabalho pode nos procurar pelos nossos contatos eu, a chefiana tem mais duas pessoas que estão juntas na diretoria podem nos procurar ou procurar pelas redes sociais também ou manda um oi pedido de informação que a gente atende e também as nossas atividades acontecem todos os sábados praticamente nesse horário de 3 a 5 da tarde e a gente está sempre divulgando só aparecer e falar eu tenho interesse quero participar ou eu como adulta ou meu filho meu neto a partir de 6 anos e meio e no mês de homenagem a mulher nós equipe NTV vamos encerrar os jornais de sábado de um modo diferente com uma poesia essa é a nossa singela homenagem a você nossa telespectadora que merece todo respeito e admiração a poesia de hoje chama-se Força Feminina escrita e declamada por Gilza de Oliveira Mendonça minha mãe a quem eu aproveito o espaço para deixar também a minha gratidão e o meu respeito uma excelente noite e um ótimo fim de semana fiquem agora com a declamação de Força Feminina por Gilza de Oliveira Mendonça Mulher sua força apresenta sua feminilidade a evidencia e nas lidas do dia a dia sua roupagem de guerreira apenas concretiza a força que corre em suas veias Mulher sua natureza desnuda e muda o estereótipo que nunca lhe coube você nunca foi frágil até porque quem gera vidas jamais se intimida feliz mês da mulher